Meu Deus, parece que chegou o Volta às Aulas e o Bebê Aranha vai ter que ir pra escola de novo depois dessas férias de verão. Será que o Hulk vai conseguir botar ele na sala ou não? Fica no vídeo até o final pra conferir. Não, eu não quero ir pra escola, maninha. Você vai ter que ir obrigar outra pessoa. Oi, crianças. Hulk, não, não vem me encher o saco também. Eu não quero ir pra escola. Vocês dois têm que ir pra aula. Já tá na hora. Não, ela quer voltar às aulas. Eu não quero. Olha só, garoto. Você tem que querer voltar, porque se você não quiser, eu vou ter que te pegar pela orelha e te levar arrastado. Não, não. Você não pode me obrigar. Você não é meu pai. Volta aqui. Você não é meu pai. Não, não, não. Ai, 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 pronto. Sai na frente, maninha. Sai na frente. Eu vou pegar a moto do Duende. Não, não pode ser. Eu vou pegar a bicicleta e eu vou atrás de você, bebê aranha. Volte aqui, seu pirralho. Eu vou falar com o seu pai. Eu vou falar com o Homem-Aranha. Ai, ai, eu não sei dirigir. Hahahaha. Bem feito. Olha só o que eu faço com você aqui. Não, não, Hulk. Não me pega. Você não pode fazer isso. Quem disse que eu não posso te carregar pelas costas e te levar pra aula, hein? Ah, ah, ah. Você é muito bom, Hulk. Ah, ah, ah. Vou te levar pra escola agora, seu peixinha. Lugar de criança mal criada e na sala de aula. Hã, lá nós teremos uma aula surpresa. Hã, uma aula surpresa? Como assim? Sim, porque no primeiro dia de aula, os pais têm que conhecer os professores. Hã, ah, ah, ah. Não pode ser. Que maldição. E você agora é meu pai. Não, Hulk não ir fazer aula. Hulk chamar Homem-Aranha. Não, você vai ser meu papai experimental. Quê? Eu não. É. Eu não vou ser seu pai experimental coisa nenhuma. Hulk não gostar de escola. Quer dizer, Hulk não gostar disso. Ah, você vai gostar agora. Me solta, me solta, que eu quero te apresentar pros meus amigos e professores. Pronto, chegamos na escola. Agora eu quero falar com a professora Scary Teacher logo. Cadê ela, hein, bebê-aronha? Ela é... Hum, olha... Olha a Elisabeth aqui, eu falo com ela primeiro. Ela me deu nota vermelha. Essa daqui, ó, professora de artes. Oi, professora de artes. Exatamente, pode dar nota vermelha igual o seu shortinho. Não! Ah, não, não, seu bobo. Oi, professora Scary Teacher. A senhora tem percebido o meu filho adotivo com alguns comportamentos estranhos? É, tia. Ei, responde aí, mulher. Fala o que você acha. Ai, meu Deus do céu. Eu quero falar pra você, senhor Pai Hulk. Você e seu filho estão de castigo porque esse menino é malcriado. E ele tá tirando notas vermelhas. E vocês vão ficar presos na jaula de linses. Hulk não fica preso em nada, diretora malvada. Toma, toma. Ai, melhor a gente correr, senão a gente vai ser preso. Corre! Ela vai vir atrás da gente. Corre, bebê aranha. Corre! Vou pegar esse veículo e vamos ralar a peita daqui, cara. Anda logo, anda logo, anda logo, anda logo. Corre! Corre! A professora tá vindo atrás da gente. O carro não quer acelerar. O carro não quer acelerar direito, bebê aranha. Ah, ah, ah. Tá um jeito, tá um jeito. Ela vai pegar a gente, Hulk. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Calma, o motor tá engasgado. Calma aí. Eu vou pegar todos vocês e vocês vão ser presas nas aulas de lixo. O carro tá estragando, tá sem gasolina. É por isso. Vai, corre, bebê aranha. Corre. Melhor correr a pé. Mete fogo a pé. Mete fogo a pé. Ah, ah, ah. Isso. Vocês não sabem pular suas velhas. Ha, ha, ha. Ha, Hulk, demos a fuga na professora lorota. Pronto, bebê aranha. Agora nós estamos seguros. Ah, olha ali, bebê aranha. Elas tão vindo. Ah, Hulk. Pera aí. Ah, quer saber? Temos que dar um jeito nisso, bebê aranha. Eu vou pegar nelas. Ha, ha, ha. Eu joguei uma teia nelas. Yeah, subi no palanque. Finalmente conseguimos fugir da diretora. No volta às aulas. Sobrou duas. Ai, 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 ai. Aqui, prontinho, bebê aranha. Agora você vai poder participar das aulas tranquilamente aqui na sua escolinha. Sim, a professora. Mas ela é chata, hein, Hulk. Olha ele outro ali, ó. Aqui, ó. Vamos indo aqui. Hulk vai te levar até a sala de aula, ok? Tá bom. Me apresenta à escola, porque na época que você era criança você estudava aqui, né? Exatamente. A diretora agora tá vindo atrás de você aqui, ó. Calma aí. Deixa eu dar um jeito nessa... Mulher... Assustadora aqui, ó. Calma, ela tá de porra. Ai, ela tá me batendo. Ai. Desculpa, tia. Ai. Olha só. Nunca vai aprender a trollar uma professora. Você vai ficar... Toma essa. Pessoal, essa professora, ela é amaldiçoada. Por isso que Hulk tem que derrotá-la. Ela é uma super vilã. Nunca faça isso com sua professora, ok? Com certeza. Porque ela é uma vilã. Prontinho, bebê Homem-Aranha. E agora? Agora? Cara, nós vamos ter que entrar pra aula de tênis. Vem aqui. Eu não vou pra aula de tênis coisa nenhuma. Hulk não gostar de jogar tênis. Hulk gostar de futebol. Ah. Então vamos jogar bola na favela ou aqui? Cara, pra te ser sincero, você que tá no volta às aulas, não eu. Eu não preciso fazer nada. Eu tô livre, leve e solto. Eu tô livre, leve e solto. Você, bebê-aranha, aqui vai ter que estudar. Prontinho. Agora, bebê-aranha, vai pra aula. Entra ali na escola e vai estudar. Tá bom, seu chato. Yes, é assim que se faz. Eu eduquei a minha criança. E parece que o bebê-aranha voltou às aulas em 2023, como ele jamais voltaria antes. Comenta aí embaixo se você já voltou às aulas e se você gosta ou não de estudar. O Hulk odeadora. Ele foi embora aquele grandalhão de uma figa. Ele acha que eu vou pra aula? Não vou nada. Eu vou ir pro campinho escondido dele e do meu papai homem-aranha jogar bola. Olha só essa moto. De quem é? Deve ser de algum professor nojento. Eu vou pegar ela e... Passando no grau na frente da professora malvada. Oi, professora malvada. Melhor vocês correrem. Yeah! Uhul! Vai pro campinho jogar bola! E aí baaaaaa! A... 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 A...